E amam os manos, daqui ao vosso irmão de euforia Orgulho do Guedo, DJ Night, NKM, Máfia Cebolinha é o rei dela, daqui falo que eu não sou um DJ É o rei da máfia, só santo, só santo, só santo, só santo, só santo Reis, subjeta a produção, Cebolinha é o rei de elas Agora lhe mostrar, lhe mostrar, lhe mostrar Lhe mostrar, lhe mostrar, lhe mostrar, lhe mostrar Lhe mostrar, lhe mostrar, lhe mostrar, lhe mostrar Lhe mostrar, lhe mostrar, lhe mostrar, lhe mostrar o meu style Me mostrou que você não tem, tem males que vem pra bem Tô sendo pra subir, mesmo somos bem Muitos gás que de mim tem, regla mas que não me convém Peranda minha e de ninguém, não tem um slag ou tem um tiny Prepar nada a vender shiny, sempre gatuna, tender gatuna Tenho mais damas do que família, só vou morrer com dor de pluna Jeff Magna, poxa comigo, Hamilton Sinan, só tá comigo Putos querem verão comigo, perderam a noção do perigo Para chegar até aqui, graças ao pai que me deu a mão Tô coberto de humildade, sou contra a discriminação Mas com doelho não digo não, se no futuro tem raposas Então já sou um raposão Putos querem dar no auxílios e cometeram uma infração A fama torna-se cara, quando perdes a criação Sinceramente eu tô seguro e não preciso de imigração Chupeta as produções, só comigo, como touro aqui no coração Dizem na energia de sangue, pronto a mexer com a veganistão Tão a procurar a minha filetra, como alimento no Paquistão Alvorria, alimento no Paquistão Agora lhe mostra, lhe mostra, lhe mostra, lhe mostra, lhe mostra Ela mostra o seu desenho enquanto enrola o meu gramilha a caja em cima e todo o corpo enquanto o coração enche o corpo Mas eu vou na escama e sei que aqui nem tudo é da maniga, não tá distraída, nem sua flecha, nem do cupido Só uma porra, querem fatigar o boi, uso tanta, faz o mambo não me destrói A caja não chama de rei da selva, nenhuma cabra esquifa Eu lhe chamo de fag, tenta fumar, se vicio na erva Ninguém chamou prima, juque rei, gostei da rima, disse pausa, em linha melódica, senti o metrón, tem feito da branca, baby Come vários gatos, baby, estás armado em porca, o perno, o banho, o rosca, proteção contra a sua porca A vida me leva de um tempo com luz, estamos cruzados em forma de tudo Ninguém se perde, se enganam com peso que medem, e o fag está na pista enquanto está na pista A baby se perde na seio, ouveu o canto e sobeu na roquita Limão está, 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 lim Eu andava num caminho escuro e agora sou iluminado E muito obrigado meu Deus por me ter abençoado Tenho a certeza que eu posso mostrar o que tenho O município é Guilhamba, onde eu resido Tu tens talento, não tenta rapido, tens meu partido Últimas horas, meus canegas estão sempre com fosfos O caso aqui é mostrar, vaca de Jesus aqui vai matar Tô com cebolinha, o rei dela, tô sempre vendo vestido Eu não vou mostrar meu pensário porque eu sei que você já curtei a tua baby por mim Eu não vou mostrar meu perfil porque a tua baby por mim barreu E não esqueceram lá, tchutchu Não esqueceram lá, tchutchu Moço Cosa do Yash